O campeonato está só começando, amanhã 4 da tarde tem Brasil e Colômbia, com a Natália Brasil e Canadá, também 4 horas da tarde, o Espírito e Trota, deve ter problemas para avançar, depois teremos quartas de final, e o jogo decisivo já nas quartas, quem vencer o contorno de quatro vai para sempre final e já está classificado para o pré-mundial, que acontece em fevereiro do ano que vem. E aí a gente, a gente, a vaga vai ficar entre Argentina ou Porto Rico, então a gente precisa tomar muito cuidado, em que posição nós vamos ficar nessa vaga. Já que nós tivemos o sul-americano de basquete cancelado justamente por conta da Covid-19, aí no arremesso da zona Morael-Salvador, o Brasil está vencendo por cento. Temos a Clarissa com 14 e também com dois dígitos a Débora, já tem 10. Marcação da Rafa Monteiro, bate-bola o time de Al Salvador e o José Neto aí jogando junto, aproveitando para corrigir todo o posicionamento e agora rebote. Qualquer errinho de posicionamento e insistir em busca da perfeição, superativo como tem que ser, né, Hortência, mesmo numa estreia fácil. Posicionamento de ataque, posicionamento de defesa, agora é a hora realmente do Neto corrigir todos os problemas que estão acontecendo. O lugar de ganhar de um time de zero, pois a 95, 39, o Brasil mostrou muito bem a sua superioridade. Perfeito, vai da costa atlântica, do basquetebol universitário, do exterior para a Universidade da Carolina do Sul. Aí o arremesso, que chora e cai, e a Camila convertendo o lance. Olho na Camila, Camila Cardoso. Se destacando no basquetebol universitário, e tem um futuro brilhante aí pela frente, pela hashtag basquete no EsporteV, a Poseveni. Faz tempo que não me animo tanto, como o basquetebol feminino está gostando demais, né, e faz tempo que ele fez internacionais principalmente. Então o Brasil voltando à ação, legal demais, né, Camila, gira a bola, Brasil. A quinta acontece, a Nana chega até a Rafa, bem equilibrada, para o arremesso, deu o ar, obriga pelo repórter, com a Tainá, dois pontos. Vai lá, desde os 99 pontos já tem que ser no Brasil, está jogando com muita... Chegou um pouquinho atrasado, mas chegou pro jogo, é isso que importa, está acompanhando aí o jogo brasileiro na estreia. A expectativa de dois pontos, a Caterine acabou entrando aí, a Tássia é quem está matando a armadora salvadorenha, perde o pique, tem que rifar a bola, a Tássia roubou, bota na frente, vem aí se está fácil ou não, boa recuperação aí da salvadorenha. Lá atrás com a Rafa, totalmente livre, briga a lana, briga e acaba errando. Agora tenta com o El, só teve toco, e a recuperação na sequência, a Rafa, lá na frente, a conexão com a Tainá. Cantaram a jogada pra Camila, e a Tássia não perdeu tempo, alguém disse, Camila, Camila, estava ali na zona pintada, no garrafão. Não tem o que fazer, né, o técnico salvadorenho, só gastaram a emoção da Clarissa durante o hino nacional brasileiro. na camisa do nosso país. Dia nessa estreia, demonstrando também, em ação, né, durante o placar, Tássia, tira, chega até a Camila, duas jogadoras, enxergou bem demais a Camila fez o passe, e lá fora, aí a Tainá briga pelo rebote. A verdade estatística é que somente duas jogadoras têm menos que dez minutos jogadas. Então, assim, você vê que a movimentação de todas as jogadoras é muito grande. a Tapate e a Tainá com dezoito minutos cada uma. Então, toda uma competição. Pra ficar todo o elenco bastante satisfeito, né, já testar. Olha o topo da Camila! Depois, na sobra, ainda tentou a jogadora de Salvador, só pra falta. Se tem a Débora Costa, não tem pra ninguém. Mas, né, Hortência, porque justamente tem, tá rolando uma rodagem muito grande de elenco. Se estivesse jogando mais minutos, já teria aí umas dez roubadas. É assistência à bandeja da Camila. Vai ter muita dificuldade pra conseguir a vitória, né, pelo menos uma vitória, pra tentar se classificar, mais dois pontos da Camila. Já que o grupo tem kick-sport, o domingo tem mais também. Domingo à noite, nove horas da noite, tem Phoenix Suns e Denver. Por enquanto, tá dois a zero aí pro Phoenix. É da tática dele. Todas as jogadoras do elenco brasileiro atuaram pelo menos sete minutos. Pelo menos sete minutos. É, e todas foram revezadas já. E já tinha substituto, todas as jogadoras, todos tinham jogado uma quantidade boa de minutos já no primeiro tempo. Então, não é porque tava ganhando de muito tempo, é, formações dentro da quadra, isso é bom. Bem observado, Hortência, no início até, né, naquele natural, né, troca de pontos ali no comecinho, né, com o certo. Tá em Serra, a primeira fase contra a Ilha Virgem. Excelente estreia, é, disse, por causa dessa pandemia, não pude fazer amistosos. Na verdade, é a primeira vez que elas tão jogando juntas, um, 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 um jogo de verdade, né, porque o resto ficaram só treinando, assim. Então, muito em conjunto, subindo bem a bola, defendendo bem, tão bem antenada uma com as outras. Mexe bola o time brasileiro. Eu falei que pode entrar, então vai subir também essa, essa estatística. Vai ter mais alguns minutos aí a mais. Bom giro. Aí a Nani Carvalho trocando pra Tássia. Tássia, equilibrado. Hora da tarde, Natália, Lara, Hortência. É, o arremesso, o time de El Salvador. É, a Colômbia já é um time, já é um time mais, mais, é, não é uma experiência pro Brasil. A gente vai poder ver como é que tá o Brasil realmente contra a Colômbia. E aí o tiro de fóssil, que vem aí no domingo, que terá a transição do Luiz Felipe Prosta e a nossa rainha estará de volta. É, não podia, né. É, vai subindo o grau de dificuldade. Tempo pro técnico resolver os problemas que ele foi reconhecendo durante os jogos. Como hoje ele vai ver, com certeza, alguns problemas que teve. Depois joga pra Colômbia. Espero que o Brasil jogue bem contra a Colômbia. Vai ser, vai ser... Olha aí, nossa Camila, estrena com o pé direito, com a mão direita, né, no América Camp em Porto Rico. Jogando bem, pontuando. É daqui de Montes Claros, é show. Parabéns, Camila. Brilhou. E esse é o último quarto, faltando 50 segundos. E ela começou com a mão direita. Brilhando, seleção brasileira, principal adulto. O América Camp em Porto Rico. Vai disputar uma vaga pro Mundial do ano que vem. Parabéns pra todos. Rogério Santana, a galera toda, todo mundo que trabalhou com ela. Que lançou, né. Olha aí, vai terminar o jogo. Olha a Camila. É o último, mais um ponto? Sofrou a falta, Camila. Emoção pra todos nós, viu, galera. Camila, vai aí, brilhando aí, ó. Jogadora de Montes Claros, brilhando na seleção brasileira adulto. Seu primeiro jogo adulto. Oficial pela seleção brasileira. É daqui de Montes Claros. Começou no Montes Claros, tem esse clube, brilhou. Aí, ó. Olha a Camila aí. Acabando o jogo. Vai melhorar muito ainda. Porque ela jogando, cada um de tal, ela vai melhorar muito a sua parte técnica, com certeza. E nós vamos ver essa menina jogando e dando muitas alegrias ainda com essa cabeça brasileira. Que legal. Isso aí, Hortésia. Vamos ver. Tchau. 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 Tchau.